Alô, Goiânia! Hoje eu sou seu, meu velho Hoje eu sou seu, meu velho Projeto Cristiano Araújo Vou falar um pouquinho desse projeto Como todos os nossos projetos, mais um projeto ousado E que a gente fez grandes aplicações E todas deram um ótimo resultado Desde a nave que surgiu com o Cristiano ali no meio Dando aquela sensação que ele navegou junto ao público dele A gente extraiu o máximo de emoção do público Foi uma coisa bem marcante para a abertura do DVD Bom, a ideia do Cristiano foi manter como a gente faz com todos os artistas A gente mantém a característica do artista Que são os instrumentos principais como violão, acordeão Mas trazer para uma linguagem mais moderna Onde a gente mistura um pouco esses elementos eletrônicos Como os loops, sintetizadores Deixando uma cara jovem, uma cara 2030, 2040 Para a gente ter essa modernidade no artista sertanejo hoje Que é o Cristiano Araújo Vocês vão ver também a parte do 3D Que a Hit sempre mantém uma sincronia entre todos os profissionais Desde a parte de 3D, pós-produção, a parte de iluminação Todo mundo respira música Aliás, todo mundo é músico mesmo, na Hit Por isso que quando você assiste o show, o espetáculo Você sente inconscientemente essa questão do sincronismo Esse novo DVD do Cristiano Araújo É um DVD que tem uma proposta totalmente inovadora no mercado Ele não é nada do que o pessoal já viu até hoje Foi um show elaborado, com um roteiro Produzido pela Red Music, dirigido pela Red Music Toda produção artística do show Mostrado de uma forma diferenciada Pelas lentes aqui da Terra Produções Foi um DVD gravado com 16 câmeras Mais algumas microcâmeras E mais algumas câmeras de make-off Contabilizando tudo Aproximadamente 20 câmeras Com todas as câmeras que estavam envolvidas no projeto O amigo perdeu o emprego, já era Tchau Ele tá só organizando pra mim aqui Só tem jeito de preparar É, porque eu não tenho muita prática com isso, sabe? E ele vai operar a câmeras que estão aqui Lógico Isso é maior, muito tempo mesmo que isso que já foi Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo Vem, se entrega inteira, vem E esse cabelo No filme isso não, c*** Eu vou bater nele Olha o que eu tô falando Você tá vendo pra parecer que ele tá grande É O arco que aí de chanelzinho Vamos lá no rei, vamos lá Pode esquecer, dá as voltas aqui, ó Entendeu? Não pode esquecer, dá as voltas aqui, ó Dá as voltas? Faz aí, faz de novo, faz de novo Não, você não vai mais filmar não, né? Vou jogar um cedo aqui em cima, agora Deixa o bigar aí, vai ficar aí dentro, só com a cabeça em cima Tá ouvindo, amiga aí Nossa, vai ouvir A letra mais difícil do Brasil É, outras novidades também A gente fez a aplicação da banda nos foços Onde fez, teve um local especial pra banda Que permitiu o diretor de vídeo fazer o corte necessário nos momentos De solo, enfim Toda essa parte estrutural permitiu E a parte visual principal Que era aquela imagem, as imagens de frente Que mostravam toda aquela grandiosidade Toda aquela grandeza do nosso cenário digital Eu tô aqui fazendo alguns efeitos especiais aqui Que vai acontecer no show Vai ser muito legal esse show Que vai ter muita coisa de áudio, vídeo E umas coisas físicas que vão acontecer no show Que vai dar muita emoção no público Esperamos que sincronizar todo esse show Pra ficar um grande show de... Um DVD de grande impacto E com tudo isso, também a aplicação das portas De mais de mil quilos que se movimentavam Nós desenvolvemos isso junto a Filho em eventos Que nos acompanham em toda a parte estrutural E que trouxe uma realidade muito grande Quando as portas virtuais entraram no painel E que esse painel abriu de verdade Ficou algo muito real Eu vou deixar de ver como é que está na parte estrutural Eu vou deixar de ver como é que está na parte estrutural A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando, só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Como é que é isso? Parabara 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 Parabéns, vou pra lá e você vai pra cá Pera aqui ó, pra gente ir tocando aqui Então pra lá Você volta Vai ter mais Cristiano Araújo Projeto audacioso, projeto grande, projeto inovação Um cara totalmente diferente Que o mercado vem oferecendo ao longo do tempo Pessoa que vem trabalhando Com sertanejo universitário diferenciado no romântico Como músicas Deixa eu te amar, composição minha de Wayne Martins Arrochas gostoso de dançar como Mente pra mim, composição minha Israel Novaes, o cara do Arrocha E Matheus Aleixo Então é um trabalho que vem A gente vem tentando fazer um trabalho diferenciado Com o Cristiano Araújo Que é um cara extrovertido Brincalhão Bom de palco Aquele jeitinho meio de Ponto final Mas é coisa boa A gente tá aí junto com vocês Produzir esse DVD Pra mim foi um prazer Tá trabalhando com esse cara Que hoje é o estouro do Brasil Conto com vocês Showzão pra cima Tudo que vem desse rapaz é pra cima Então o que vem pra cima tem que ser pra cima Vamos explodir tudo Confira esse DVD aí Tamo junto Cadê você? Cadê você? Bruno e Marrone e Cristiano Fazendo um amarelo Uou! Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Cristiano que Deus abençoe vocês Toda a sua equipe Esse time maravilhoso Raimundo Toda a galera que sempre acreditou no seu trabalho O Rainer Quem mais? O Wilton A todo esse time que acredita demais em você E queria dizer que você é uma pessoa muito especial Continue com essa humildade Continue com esse talento Levando a música no coração mesmo Do jeito que você leva Você canta com a alma, canta com o coração Isso você transpassa nas suas músicas aí E poxa, muito sucesso pra você na sua carreira São os votos de toda a família Fernando Sorocaba aí E sucesso irmão Bruno, como foi que surgiu esse convite Pra você participar do DVD do Cristiano Araújo? Tô ouvindo falar de um barulhão rapaz De um tal do Cristiano Araújo Começando a tocar E o pau quebrando Aí o Marrone esteve com o pai dele O pai dele foi dono de um bar que a gente cantava Falei, mas quem é João, João, João Aí chega o João aqui no camarim Falei, é você João? Rapaz, então eu já conheci o Cristiano desde quando ele tinha dois anos de idade Eu não lembrava que era ele, não sabia E é um prazer muito grande estar aqui Sabendo da família, de onde veio De todo esse conhecimento, de toda a nossa história De toda a história dele, da família e do pai É um prazer muito grande estar aqui fazendo essa participação Que Deus abençoe Que você, Cristiano, faça muito sucesso Que Deus abençoe a sua carreira Para mim é uma satisfação É um privilégio Deus deu os talentos extraordinários para o Cristiano Canta muitíssimo bem E além de cantar bem É uma grande pessoa Uma pessoa bacana E merece tudo que está acontecendo E muito mais Então parabéns Beijão para você Que Deus continue te abençoando Nesse trabalho maravilhoso que está fazendo Prendendo a letra, né? Essa é mesmo ela 5 horas da tarde Pra gravar agora, viu? A bebida tá chovendo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando Só vai dar eu e você Pra gente então fazer Bora! Bora mexer E pra cantar comigo Pro River Valley E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar doidinha Doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo o palco agora, galera Fazer parte passando Cristiano Daúde É agora, é agora, é agora Simbora pro palco Simbora aí! Pra gente não fazer Para, 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 para Perê, perê, perê 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 É assim ó Para, para, para Perê, perê Perê, perê Cadê você? Vai, perê, perê Verê, perê Para, para, para Perê, perê Cadê você? Perê, perê Perê, perê Perê, perê Bru SLI Marrone Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo Vem, sem drag inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Se drag inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Deixa eu beijar a mulher, sou Vem cá Quando eu descobri que o Cristiano tinha o dom de ser cantor A gente fez todo um trabalho pra ele chegar nessa condição de hoje Ele participou de várias escolas Tanto na questão de música como de músico E ele sempre foi muito dedicado, muito profissional mesmo Desde criança eu cobrava muito Eu costumo dizer assim que eu sou o maior fã dele, mas sou o maior crítico também Então todas as coisas que eu achava que não tava certa eu cobrava, sempre cobrei muito E ele sempre assimilou muito as minhas cobranças De vez em quando a gente batia um pouco de frente Porque assim, às vezes pai e filho, né? A gente, né? Mas assim, sempre ele assimilou muito as minhas cobranças E assim foi se tornando realmente um profissional E hoje, graças a Deus, eu me sinto orgulhoso de estar realizando esse trabalho Fico muito feliz com tudo isso que tá acontecendo Vamos relembrar os velhos tempos agora de Barzinho E pra cantar comigo, nada mais, nada menos que meu pai João Reis Que misturou tudo Foi mais ou menos assim que a gente começou Digo que é um projeto de sucesso É o que esse artista realmente faltava pra ele Ele já tem músicas maravilhosas, é um grande cantor Tudo isso também foi possível pelo quanto ele se doou por esse projeto Desde os ensaios, de toda essa direção geral Que passou tanto pela parte musical, pela parte artística da coisa E toda a parte estrutural, que ele aproveitou isso de forma muito completa Foi um prazer realizar esse grande projeto E espero que vocês confiram nesse DVD Até que enfim, trabalho feito, trabalho realizado Se Deus quiser vai ficar marcado esse DVD do Cristiano Araújo Por muito e muito tempo Se Deus quiser vai ficar marcado na música brasileira Um beijo pra vocês que estão assistindo E obrigado por sempre apoiar meu trabalho Sempre me ouvir, sempre gostar das minhas músicas Que vai pelo coração Oi gente, tô aqui 4 horas da manhã Acabei de ver o DVD Fiquei impressionado com o resultado Maravilhado na verdade Tô aqui pra agradecer todo o pessoal da produção Hit Music, Terra Produções Big Aide Jaime, produtor musical A todos os meus empresários Ao Wilton, ao Rainer Ao Raimundo, ao Elias Ao meu paizão João Reis Obrigado de coração por tudo que vocês fizeram por mim nesse projeto O primeiro projeto foi uma canseira A gente não tinha estrutura nenhuma pra fazer Mas graças a Deus deu tudo certo E esse a gente tinha a possibilidade de fazer um DVD Que marcasse a história na música sertaneja E graças a Deus o resultado que eu vi hoje Acabei de ver Tenho certeza que vai sim ficar marcado Um DVD que a gente fez com muito carinho Repertório escolhido a dedo Os meninos da Hit Music Juntamente com o Rafael, Terra Peçaram em cada detalhe um DVD Então obrigado por tudo que vocês fizeram por mim E tenho certeza que o público do Brasil Vai entender essa verdade que a gente tá passando Que é fazer com amor Fazer com muito carinho Quero agradecer também de coração Ao público de Goiânia Que ficou comigo até o finalzinho Uns dois dias Ficou comigo cinco horas Eu fiquei cinco horas no palco E a galera ficou até o final Obrigado de coração E sou muito grato por tudo que vocês fazem Por tudo que vocês proporcionam na minha carreira Obrigado de coração E tá aí o DVD de 2012 Cristiano Araújo Espero que vocês gostem Um beijo Então a nossa história aqui do Escritório Efeitos Com o Cristiano começou comigo A pedido do Jorge Tava um dia com ele O Humberto do Humberto Ronaldo E o Latino Também com o nosso produtor E eu me aproximei mais dele Pra ajudar a fazer o primeiro DVD A gente compôs aí efeitos E tudo Agora esse segundo DVD A gente procurou fazer um negócio Mais pra mostrar o Cristiano no palco Porque o primeiro DVD Foi um DVD acústico Então ele tava sentado Ele não mostrava o que ele realmente É no palco Assim a desenvoltura dele Que ele é um cara que dança no mundo Tem uma desenvoltura legal com o público É, essa história O Rainer me ligou um dia Mas o Wilton Era 10 horas da noite Falou, ó Tô mandando um vídeo aí pra você O cara canta legal e tal Eu já liguei pro meu irmão lá Com o Elias Foi, meu irmão Aí cheguei lá A gente foi Vi o vídeo Gostamos bastante E aí o Rainer já me convidou Pro primeiro show dele Com o Cristiano Araújo Que foi em Cuiabá Aí de lá eu já liguei com o Elias Liguei pro Wilton também E falei Esse aqui é o cara Esse é o cara Tem carisma E vai ser sucesso Vamos trabalhar ele Vamos E de lá pra cá Vai acontecendo muita coisa Só coisas boas Graças a Deus O Cristiano é uma pessoa de ouro Um menino Que tem berço Uma pessoa muito simpática Realmente é um homem É um homem pronto pro sucesso O show dele Pra quem não teve oportunidade Ainda vai conhecer Nesse DVD agora A gente buscou O que há de melhor no país Pra ele Que tem de melhor No escuro E eu falo Igual o Rainer Tá falando aí Assim embaixo Eu acho que ele tá pronto Pro sucesso O Brasil inteiro Vai ver isso aí Vai ver que realmente O show do Cristiano Araújo Bom O Cristiano Araújo Igual o Rainer falou Eu conheci através do Rainer E meu escritório É na frente de casa E todo dia O Rainer Mas o Cristiano Ia pra lá Ficava até Três, quatro horas da manhã Compondo Montando repertório Ver o Rainer Latina E de lá Nasceu a ideia De efeitos Nasceu outro sucesso Como romance E eu vendo ele Todo dia lá Comecei a observar O Cristiano cantando E eu comecei a prestar atenção Eu falei Pô O menino canta legal Canta bem E muitos anos de carreira Já O Cristiano já tá com Já vai pra 17 anos de carreira E eu acredito no trabalho dele Aí assim Sem pretensão nenhuma Eu chamei ele Sentei e falei Cristiano Não fecha nada com ninguém Não Vamos fazer o seguinte Vamos testar essa música Nas rádios Eu tenho uma amizade Muito grande Com a galera de rádio Principalmente aqui de Goiânia Tinha um crédito Com a galera toda Eu falei assim Não Deixa eu usar essa Influência que eu tenho Nessa música Vamos testar ela E foi assim Eu falei Não vamos Não se apressa a nada Porque Ele já tinha passado Por outros projetos anteriores E às vezes pela ansiedade Não deu muito certo Algumas coisas E eu tava orientando ele Nesse sentido Falei Não Vamos procurar a coisa certa Pra você Porque eu acredito no seu trabalho Pra fazer uma coisa A nível nacional E fomos trabalhar No começo era só eu E ele e o Rainer O Raimundo Uma pessoa que eu já conheço Há muitos anos E na época eu mandei O Rainer mandou um vídeo pra ele Ele tava na fazenda E viu no outro dia E se interessou bastante Chamei ele A gente sentou Primeiramente ele entrou Comprou alguns shows O Cristiano Como investidor Pra comprar alguns shows E assim E passou a conhecer o Cristiano E o Cristiano também Família dele E a família dele O pai E todo mundo E pegamos uma amizade Muito grande Que hoje O Raimundo O Elias O Cristiano Se chamam de compadre Então assim A gente A gente Acreditou E a gente Aí depois Eu falei Cristiano A gente precisa Montar nosso escritório Fazer nossa estrutura E no lugar Desses shows Que eles tinham comprado A gente montou Uma parceria A gente precisava Do investimento Eu tinha conhecimento De muitos anos No mercado E assim Que aconteceu Aí veio O Raimundo O Raimundo Trouxe o Elias O irmão dele Entrou nessa parceria Com a gente Montamos aí Feitos E depois Que a gente montou Eu resolvi E eu precisava De uma linha de frente Minha agenda E tudo E o Toninho Buscando o Toninho Buscando o Toninho Que é O Toninho da Correia das Produções Isso Que já Quando veio pra Goiânia Que era de Goiás Velho Quando veio pra Goiânia Aqui A primeira pessoa Que ele mexia com o show Aqui era comigo E E a gente Depois ele foi cuidar Da agenda Do João Neto Federico Depois virou empresário Da Banda Neste Ville E depois Quando a gente Viu Que eu montei a estrutura E vi Que precisava De uma pessoa De confiança E tudo Chamei ele Pra ser nosso parceiro Nosso sócio Também Um outro artista nosso Que era o Zé Ricardo E Thiago Aqui da Feitos E participar do Cristiano Araújo Pra organizar a agenda E tudo Quando eu recebi Quando eu recebi o convite Do Hilton Do Raimundo Do Elis E do Rainer Pra vir integrar A equipe de Feitos Pra compor Aí a carreira Do Cristiano Araújo Eu estava acabando De sair De um outro projeto Que eu estava E como o Hilton E como o Hilton Foi o primeiro contato No show business Que eu tive Quando vim Do interior de Goiás Aqui pra Goiânia E sempre tivemos Nós tivemos um respeito Muito grande Um pelo outro E uma admiração Um pelo trabalho Do outro Não participei Desde o início No outro projeto Do Cristiano E entrei aqui No final de 2011 E aí nós começamos A idealizar Esse novo projeto Que é esse novo DVD Gravado Como o Rainer Disse anteriormente Pra mostrar mais A performance Do Cristiano Que o outro Era um DVD acústico Então Aí O resultado Que está tendo Desse novo trabalho Já está sendo Bem bacana E a gente Aqui é É uma equipe Que cada um Complementa O trabalho do outro Pra fazer Pra gente conseguir Posicionar o Cristiano Araújo hoje Como um artista A nível nacional mesmo Como o Hilton Diz anteriormente Estamos nas maiores Festas já este ano Conseguimos isso Já um êxito Muito grande Porque Tudo é o fruto De um trabalho A gente Faz os contatos E o Cristiano No palco Responde muito bem Isso faz com que Facilita bem Pra gente vender Ele em outras festas Maiores no Brasil E está dando Resultado bacana Já E creio Com esse novo Trabalho agora Eu creio Que Posicionamos Ele no mercado Mesmo E o Cristiano Araújo Já na realidade Veio pra ficar E efeitos de produções Também Já com outro produto Também crescendo E a efeitos Também Consolidado No mercado Do show business É a história Aí foi Bem contada Já por todos Eu fiquei Você ficou por último Agora tem nada Pra falar Quase Não tem nada Pra falar Mas É só comentando Mesmo Igual o O Wilton comentou Falou com o meu irmão Na época A gente viu Me mostrou A gente viu O potencial Realmente Do Cristiano Pra cantar E A gente tem um talento nato E a gente Nessa parte administrativa Também Da empresa Que é muito importante E trocando ideias A nossa experiência É outra área Só que A gente está tentando Adaptar Eu até brinco Que Nessa conjunto Aqui Nós formamos O time dos sonhos Eu acho Que é isso aí Deus encaminhou A gente Pra gente estar Encontrando Todo mundo junto Cada um E a gente Graças a Deus Tem dado certo É isso aí Isso é efeitos de produções Isso aí Gente A gente torce Que Todos gostem Do DVD Todos gostem É um trabalho diferente O que a gente está fazendo Com muito carinho Com muito amor Com muito sacrifício Com muito amor mesmo Eu sei que envolve Muita gente A gente está assim Cansado Mas feliz Pelo resultado Que a gente está tendo Quero agradecer Ao pessoal Da Som Livre Que tratou O nosso produto Cristiano Com todo carinho Estão acreditando Muito Com muito respeito E a gente Estamos juntos A gente agradece A todos Certo E curtam esse DVD Que a gente fez Com todo carinho Amor Todo mundo vai gostar Tenho certeza Um abraço Valeu 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 Tchau 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 Tchau